Fala pessoal, Vitor aqui, bem vindos a mais um vídeo Tamo aqui em mais um vídeo de Uncharted 4 Multiplayer Só que dessa vez eu tô jogando Ranked, moleque Eu joguei uma partida antes dessa aqui Aqui a Ranked do Uncharted você tem que jogar uma melhor de 3 Pra ele poder te posicionar em algum ranking Então vocês tão vendo... Pera aí Vocês tão vendo ali no canto direito... Ai, granada! Ai, nossa, mano, dei uma daia no do Santos pra frente Vocês tão vendo ali no canto direito, ali no cantinho, cantinho direito Tem uma caveirinha Ela tá normal... Nossa, o cara rolou pra cima da granada Nice team, hein? Ela rolou pra cima da granada... Ela rolou pra cima da granada Aquela caveirinha padrão ali, normalzinha Significa que eu não tenho nenhum ranking ainda Porque eu tô jogando as partidas de posicionamento do ranking São 3 partidas que você tem que jogar uma melhor de 3 Eu joguei uma primeira partida Antes desse vídeo aqui que vocês tão assistindo e ganhei Venci a partida, não joguei tão bem assim Mas venci a partida E essa aqui tá sendo a segunda partida Que eu tô jogando Ah, de um cara ali! E eu já comecei bem mal a partida Mas a outra partida aconteceu a mesma coisa A primeira partida que eu joguei Antes dessa daqui Aconteceu a mesmíssima coisa Eu comecei jogando mal O time tava mal também Depois todo mundo começou a jogar bem Eu comecei a jogar melhor também E a gente conseguiu vencer de virada Vencemos até por uma margem muito boa A meta de pontos no TDM aqui é 40 Acho que foi 40 a 25 40 a 26 Um bagulho assim Jogar um pouquinho mais cauteloso aqui Faz muito tempo que eu não jogo também, né, mano? Faz muito, muito tempo que eu não jogo Ai Nossa Esse cara tá de sniper Ai, 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 ai Me salva, me salva, me salva, me salva Vou morrer, vou morrer, morrer Boa, derrubou ele Agora me ressuscita aqui, por favor Me ressuscita não, né? Me levanta só porque eu não tô morto Obrigado, galera Vem ali pela ajuda, é nóis Pronto Vamos ajudar o nosso amigo aqui a levantar também Vamos dar uma olhadinha pra trás Não tem ninguém Então vambora Tem um cara aqui Não Tá Deixa eu pegar esse tesourinho show E já vou pegar um UAV inbound aqui, né, mano? Eu chamo de UAV É porque ele funciona como se fosse um UAV, né, mano? Você coloca esse... Esse bastão aí Né, esse cajado E ele funciona como se fosse um UAV Mostrando a posição dos seus inimigos Ai Ai, merda Ai Nossa Deixa eu ver se consigo fugir desse cara Ai Mano, esses caras que rusham de sniper são muito chatos, cara Porque se a mira dos malucos for boa Os caras te destroem completamente, tá ligado? Tem um amiguinho aqui Vamos jogar um magic hit pra ele ali pra ressuscitar ele Ai, foi o cara que me ressuscitou antes, ó Tô retribuindo o favor Nossa, faltando um pentelinho pra ele morrer, ó Consegui ressuscitar ele, nice Retribuiu o favor que ele fez comigo ali atrás Não vai aparecer nenhum inimigo aqui Então vamos dar a volta Ai Levei um balão Vamos... Vamos subir aqui, ó Eu vou subir na torre Do sino aqui Vamos ver se a gente consegue pescar alguém Nossa Vamos derrubar esse Esse parceiro pesadão aqui Brutamonte Nossa, a mira hoje tá ruim, hein, moleque Se tivesse uma sniper aqui, hein Ah, o cara tá miado, mas eu não consegui matar Pô, se tivesse uma sniper aqui, tinha feito a festa, mano Vamos dar uma volta aqui Eu preciso de munição Já peguei munição Nossa, o cara é de RPG, viado Deixa eu ruxar pra cá Tem um cara vindo aqui Eu tô ligado Deixa eu entrar aqui por dentro dessa casa vermelhinha Cadê? Onde estão os caras? Opa Toma aí, amigão Levanta aí Esse sniper tá muito chato, velho Vai, me ajuda aí Boa, boa Ó, vou ressuscitar você de novo, hein, amigão Vamos lá Toma aí Tem um cara aqui em cima Ou já mataram ele? Ele vai ter matado já Mas eu vou subir só pra dar uma checada Vamos ver Tá, não tem ninguém aqui Mataram o cara ali já Vou mudar a volta 21 a 15 pros caras A gente tá Agora 21 a 16 Beleza Diferença de 5 kills Que Não é uma diferença Não é uma diferença difícil de tirar, não Ó, já diminuímos pra 3 já, mano Boa 5 kills de noncharted Noncharted multiplayer, cara Não é muita coisa, não Ó, já távamos em 2 Nice Vamos pegar mais um tesouro aqui Deixa eu comprar um UAV Ó, tem uns caras ali Não consegui levar ninguém Vou soltar o UAV aqui no canto Tô com mais grana Vou comprar uma arma pesada Vem, filhão Vem Deixa eu dar a volta aqui Ai Aqui que dá a volta Ele vai querer me flanquear Mas eu vou flanquear ele primeiro Ó ele aí Ó ele aí Levo você e levo seu amigo, moleque Já viramos a partida 23 a 22 Tem mais um carinha ali, ó Boa Boa, levei mais um, moleque 25 a 22 Vambora, time Nice, nice, nice Vou comprar mais um UAV Show aqui Eu chamo de UAV Eu já expliquei, né É um cajado Mas eu vou chamar de UAV Porque eu não Né Se eu falar Ah, vou botar Ai, 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 ai Se eu falar Vou botar um cajado aqui Quem não manja o jogo Vai falar assim Ah, o que o cajado faz, Lugero? Então eu já falo logo UAV Que aí você vê Eu botando o cajado Mas você já sabe Pra que que serve É porque eu falei Que é um UAV, né Tem uns caras aqui Ai, ai, ai Deu merda, deu merda Foze, foze Nossa, o cara não me viu O cara não me viu Ai Tinha um atrás Não Vou morrer Ai, meu Deus Ele vem com um ganchinho Atrás de mim Boa, Leque Linda, derrubamos ele Boa, garoto Nossa, o cara não me viu E o que tava vindo atrás Deu molinho, mano Boa, time 30x23 Vem cá Ai, errei o gancho Já era, morri Já era Já era Você erra o gancho, mano Um abraço, cara Você erra aquele gancho ali Um abraço Por enquanto Eu tô 7x4, mano Não tô tão bem assim Mas eu sou Eu sou o cara Com mais pontos no time, né, mano Tá rolando realmente Um trabalho em equipe aqui Não tem ninguém Jogando pra caralho Tá todo mundo Dividindo a responsabilidade O time tá ganhando Só que, ó A gente tinha uma vantagem boa A vantagem já tá caindo Ai, uma mina Alguém me dá um res aqui? Ó, já tá 30x29, mano Valeu, valeu pelo res, mano Obrigado Gabriel 22 É nóis 30x29, vamos lá, mano Vamos continuar na frente aí Ó, derrubei o maluco ali Tem que finalizar ele Ah, reviveram ele, mano Essa fumacinha Quando vem do chão assim Que parece que tá pegando fogo Alguma coisa É uma habilidade mística Que serve pra reviver Instantaneamente Os seus amigos O cara não tem que ficar Segurando o botão Ele aperta o botão E o cara já é revivido 32x29 Vamos lá, galera É de 40 a partida, hein 32x30 Tá apertado demais, mano Tô de pistolinha Porque eu tô sem munição na AK Vou subir aqui 32x31 Ô, meu Deus Tá apertado, hein Preciso de munição, mano Ó, o cara da sniper Tentou me pegar ali Vou meter o pé aqui Toma Beleza Derrubei ele Vamos finalizar Ai, 32x32 Catei essa kill pra nós Pelo menos 34x32 Boa Ai, errei o gancho Deixa eu rever aqui, amigo Terceira vez que eu revivo Esse cara nesse jogo, mano Tá valendo Vamos lá, isso 35x32 Boa, moleque Vamos catar essa kill aí Vamos catar essa kill aí Linda O cara roubou minha kill Tá valendo Beleza Finalizando a pistolinha Show Ah, me derrubaram 38x32 Vamos lá, galera Só 2 kills Vem Dá um res aqui Valeu Boa, o cara Retribuiu um favor ali, ó Vai Vamos finalizar esse cara 39x33 Cadê? Falta um Tem um cara aqui atrás Não, tá caído Aonde tem gente? Tá aqui atrás Tá aqui atrás Eu não tinha visto Boa, time 40x33 Nice Esse finalzinho foi Foi eletrizante, hein, mano Foi Foi foda Bom, comecei mal a partida Mais uma vez Aconteceu a mesma coisa Da outra partida, né Que eu não trouxe aqui no vídeo Né Comecei mal Mas me recuperei E o time venceu Tá ali, ó Segunda vitória Não segunda vitória, né Segunda partida E mais uma vitória E é isso aí, galera Se você gostou Não se esquece de deixar o seu gostei E de se inscrever no canal Pra não perder os próximos vídeos Eu vejo vocês numa próxima Eu devo trazer mais um videozinho De ranqueada aqui no Anteorta de 4 Pra vocês Ok? E a gente se vê No próximo vídeo aí Valeu Um abraço E Fui